E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. E vamos pra mais um vídeo aí da Summoner no Real Mu. Pessoal, tá quase nível 1000 e a gente vai distribuir mais um pouquinho aí de pontos na 3 dela, tá? Vou tentar explicar um pouquinho mais o beabá pra vocês aí de como é que funciona a 3 800, né? Quero muito já sair daqui do mapa. Eu, pela questão aí das itemizações aí da Summoner, tô preso em DD3, tá? Deep Dungeon 3. Eu ainda não consigo ir pra Deep Dungeon 4. Olha só o dano, né? O dano tá deixando a desejar aí do personagem. DD3, ó, tendo que dar vários hitzinhos aqui, né? Pra conseguir matar aí os mobs, imagina indo pra um próximo mapa, né? O nível que ela tá, se eu tivesse com bons equipamentos, pô, seria ideal ir lá pra Swamp of Darkness, né? Com o Vera, mas ainda não dá tempo, né? Então, olha só, pessoal. Nível 981 atualmente, tá? Buildzinha aqui no CD, ela continua a mesma coisa. Itemização aí da Summoner, a mesma coisa também, né? Eu tô aqui utilizando, ó, um Holy Angel Summoner, né? Que tá tudo mais 9. Do Armor aqui, mais 10. Na verdade, não, né? Tá? Duas partes aqui, mais 10. E duas partes, mais 9. Tô utilizando aqui o Red Winged, bot mais 15, que a gente pega lá na missão. Fiz o vídeo aí no canal, caso você esteja jogando aí Real Mu, e não sabe, pessoal. Tem um vídeo aí explicando como é que faz pra você pegar esse setzinho, essa stick aqui, mais 15, né? E tô utilizando aqui o Blood Angel Stick, mais 11. E também tô utilizando aí um book Dark Angel, mais 10, beleza? Tá dessa forma aí o personagem, tá? A Summoner ainda continua com os mesmos itens, só que vai melhorar bastante, né? Hoje aí, nesse vídeo, a gente vai colocar um pouquinho de pontos em dano, né? Na Summoner, então vai ficar bem legal. Mas antes, pessoal, de começar a distribuir aí pra vocês os pontos aqui na Tree, né? Tô com 57 pontinhos. Vamos lá, dar uma rápida passagem no site oficial aí do Real Mu, porque tá rolando um evento de Natal, hein, pessoal? Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui no meio, e a gente já volta pra distribuir esses pontos aí. E quem sabe a gente já consiga pular de mapa, né? Ir pra um mapa um pouquinho mais forte, tá? Então, bora lá! Bom, galera, então rapidinho aí pra passar pra vocês, vou falar só as coisas principais aí em questão de OP dentro do game. Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Sobre o evento de Natal, falando tudo. Tem até uma premiação bem legal, hein, pessoal? Assista aí essa parte que vocês vão ver que, pô, dá pra ganhar uma placa de vídeo muito show. Fica só de olho e eu vou fazer um vídeo falando somente a respeito sobre isso aí, tá? Então, vamos lá! Primeiro de tudo é muita EZP. Então, durante o evento, ó, fase 1, dia 1 do 12, né, que começou até dia 23 do 12, vai ser XP dobrada. Vai ser muito bom aí pra minha Summoner também, né? Pegar nível 1000, 1100, vai ser bacana. E na fase final, que é a fase 2, do dia 24, ali a véspera de Natal, até dia 27 do 12, EZP quadruplicada. 4 vezes maior experiência aí dentro do game, tá? Então, é só jogar, usufruir aí que você vai ter essa XP dobrada bem bacana, né? Eventos festivos, ó. Durante o evento, quando você completa Dev Square, Varca, né, que é o Gaion, o Chaos Castle, você vai ganhar aí algumas recompensas. Visite o Velhinho. Então, lá no Village, Santa Village, você vai pra lá. É, você encontra o Papai Noel ali, né, quando você pega a Santa Village, o itenzinho, né, da Santa Village e tal, e você pode pegar algumas recompensas lá nele, tá? É, Horda do Papai Noel. Então, ó, geralmente o Papai Noel é dócil. Geralmente, durante o evento, o Papai Noel é um amaldiçoado e sua horda invadirão alguns mapas. Isso aqui funciona muito, é, parecido com o GMO, tá? Tanto o Santa Village quanto o Papai Noel ali possuído, né, só as recompensas que são diferentes aí no Real Muna, são muito mais bacanas aí as recompensas, tá? É, modificadores festivos, ó. Então, os monstros terão HP reduzido, uma coisa ótima também, né, e a Blast of Light, né, a famosa Ball, vai ter aí, é, Low Grid, Mid Grid e Gritter, mais porcentagem, tá vendo? De 25 pra 50, de 50 pra 100 e de 100 pra 150%, né, vai ser bem bacana isso aí também. É, Papai Noel do Real Muna, tá? Então vai ter um sorteio, ó, especial, né, ó, especial de Natal e estará disponível no dia do anúncio, tá? Então, ó, o que que pode acontecer aí, ó, um pacote de Harmony ou um mousepad Real Muna, tá? É, você escolhe qual você prefere. E o sorteio acontecerá dia 24 do 12, véspera de Natal, tá? Então fica de olho aí no evento, beleza? É, e aqui, pessoal, isso aqui que é legal, é, vou fazer um vídeo falando só sobre isso, ó, união da comunidade. Você pode receber aí de premiação, ó, uma placa de vídeo RTX 3050, uma cadeira gamer e um monitor aí 31 polegadas, tá? Então, como é que faz pra você participar disso, tá? A comunidade poderá ajudar na primeira campanha de caridade do Real Muna através do site, acessando a loja e completando o pagamento na aba caridade. Então você coloca ali, envia, né, um valor de caridade, ó, enviaremos todo o montante arrecadado para instituições de caridade infantil e comunidades carentes para compra de presentes de Natal. Então, pessoal, todos que participarem terão uma chance de ganhar um sorteio que vai ao ar dia 24, na véspera também. Então isso aí é muito legal, pessoal. Então, pô, já pensou em ganhar uma RTX aí 3050? Show de bola, hein? Então é isso. Então tem mais coisa aqui, né, tem um cupomzinho também. Lembrando, tá, pessoal, se você for vir aqui pra parte aí, peitinho, ó, bônus na recarga, né, ó, pacote aqui e tal, usa o cupomzinho GAMA, tá na descrição do vídeo aí certinho, beleza? GAMA, tudo escrito em maiúsculo, faz o seu donate e você ganha aí um descontinho e também ajuda aqui o canal, beleza? Então voltando aqui o game, né, vamos lá distribuir esses pontos aí, né? Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas, poxa, tinha que falar aí sobre esse evento que tá muito legal aí, o evento de Natal do Real Mu, beleza? Então vamos lá, voltando aqui ao foco total na Summoner, 57 pontos aí pra gente distribuir. Bom, pessoal, aqui, é... o que que eu quero fazer, né? Summoner é um personagem que dá muito dano, né? A minha ainda tá muito ruinzinha, né? Vocês viram aí que tá batendo fraco, né? E olha que tá com o HP reduzido ali, né, como a gente viu lá no site. Mas, enfim, Summoner é dano, né? Então eu gosto de, por exemplo, né, vim no vídeo passado que eu expliquei mais ou menos aqui como é que funcionava, coloquei 10, 10 e 10, né, coloquei 30 pontos aqui em HP já. E o que que eu vou fazer? Eu quero colocar, distribuir, né, o máximo de pontos que der em Wizard Curse da Mage Increase, tá? Então a cada pontinho que eu coloco aqui aumenta mais 13 ali de Wizard Curse, tá? Então isso aí é bem bacana. Então, ó, nosso dano aqui, ó, 1.354 a 1.708 e 2.322. Então é esse dano que a gente tem aí por enquanto, né? Então o que que eu vou fazer? Tem 57 pontos ali pra distribuir. Vamos já colocar o máximo que dá aqui, ó. Aí aqui ele específica, bloqueou, né? Ficou cadeadinho, ó. Então ele específica pra colocar mais 5 pontos ali no debuff, que seria aqui da parte do blinding, tá? Então a gente tem que colocar pra desbloquear mais um pouquinho. Olha só, Increase Wizard Curse agora tá 130, né? Deixa eu ver se já apareceu aqui alguma mudança. Ó, 1.484 a 1.838. Então ela já vai bater um pouquinho mais forte, né? Então pra gente dar sequência, o que que eu vou fazer? Então lembrando, pessoal, recapitulando aí pra vocês. Esse daqui é a chance de criar o warp no chão, né? O campo lá no chão, beleza? Esse campo vermelho do blinding. E toda vez que acontece aí o blinding, né? Tem uma chance de os mobs terem o sangramento, né? E aqui embaixo é o sangramento severo. Então olha só. Tá vendo esse negocinho que fica em cima da cabeça de vez em quando? Quando você mata, ó. Tá vendo? Tipo um negocinho vermelho ali, tá vendo? Um triangulozinho vermelho. Isso aqui é quando tá com dano severo, tá? Então ele, quando sai esse dano amarelo aqui, é o blinding em si, né? Por conta do field aqui no chão. E quando fica esse negocinho em cima da cabeça dele, é o dano severo. Isso é pra gente identificar que ele sofreu um dano severo. Então esse daqui é o responsável pelo dano severo. Aqui a durabilidade do campo no chão, né? Como eu expliquei no vídeo passado. Então beleza. Dada essa estrutura aqui, eu já tenho o blinding, blinding severo, e o campo toda hora spamando no chão. Então o que eu posso fazer aqui? Esse daqui de cima, o blinding damage, ele aumenta a chance do sangramento normal. É o dano do sangramento. Então quanto mais pontos aqui, mais dano no sangramento você vai ter aí batendo no mob. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que o severo, né? Que é a hemorragia. Então quanto mais pontos aqui, quando ficar esse negocinho em cima da cabeça do mob, você sabe que você vai dar mais dano colocando pontos aqui. Então funciona dessa forma. Aqui o blinding normal e o blinding severo que é a hemorragia, tá? Aqui no lado, pessoal, é o tanto de mobs no spot que podem sofrer. Pode ver aqui, vamos pegar o exemplo aí do blinding severo, né? Não são todos que aparecem aqui em cima esse triangulozinho aí que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Ó, esse aqui já não apareceu, aí daqui a pouco vai nascer mais um, aí não aparece. Então se eu pego um HS com muito mob, né? Acaba que você, muitos mobs ali não vai ter o dano severo, né? Então isso aqui, ele aumentaria o contador de aplicação do dano, né? Esse aqui pro dano normal ali do blinding e esse aqui pro severo. Então quanto mais pontos aqui, aumenta em um. Então, olha só, se a gente vir aqui, ó, tá ali, ó. Quando você ataca, você tem 11%, né, de criar o campo no chão. O campo dura 10 segundos e tem um caudão de 20 segundos. Agora ele tem 20 segundos e caudão de 20 segundos porque nós colocou aqui, beleza. Ainda ali mais pra baixo, ó, fala exatamente o que isso aqui faz. Olha só, ali na terceira coluna, ó. Inflicts bleed, né, adicional damage, effects em 7 targets. O que que quer dizer? Em 7 monstros vai infligir esse dano. Então a gente sabe que até 7 monstros eles sofrem. Se tiver um spot aí de 8 monstros, 9 monstros, 10 monstros, sempre vai sobrar esses outros aí porque não vai funcionar. Então se é 7 e eu coloco o ponto aqui, vai ser 8. Então 8 em blinding e 8 em blinding severo. Se eu colocar 20 pontos aqui, vai ser 9 mobs de uma vez só. Então todo HS do game pelo menos você vai conseguir, dentro do prazo ali estipulado, ficar dando esse dano, tá? E aqui no lado é a chance disso acontecer, porque não é 100% certeiro o que vai acontecer. Tem uma certa chance de acontecer ou falhar, né? Então eu posso ficar batendo em todos os mobs ali e não acontecer nada, né? Então isso aqui aumenta a chance da gente conseguir fazer funcionar o sangramento e funcionar a hemorragia, né? Então funciona dessa forma aí. Então é isso a especificação aqui do blind damage, tá? Só que isso daqui eu vou deixar mais pra frente, né? O tanto de mob que apanha, né? O blinding, o tanto de mob e a chance que funciona. Primeiro eu vou colocar os pontinhos aqui em dano, tá? Esse aqui é o blinding normal, tá? Vou colocar por enquanto aqui 10 pontinhos. Lembra, já desbloqueou aqui o Wizard Course, ó. Então eu vou colocar já 20 pontinhos aqui pra aumentar mais ainda o nosso poder aí de fogo da Summoner, né? Bater mais forte. Ó, já tem 260 ali pontos e Wizard Course, beleza? Então agora tá falando que você precisa de 20 pontos pra você distribuir aí, é... Pra você conseguir desbloquear o restante. É isso que eu vou fazer, tá? Então eu vou colocar 10 pontinhos aqui também pra aumentar o dano... É... os dois tipos de blinding tem um dano maior, né? Pra ficar mais interessante. Ainda tá bloqueado porque falta 10 pontinhos, tá? O que que eu vou fazer aqui? Por enquanto, pessoal, por enquanto... Eu vou colocar 5 em cada aqui pra aumentar a chance. Eu não quero que fale, né? Enquanto menos falhar, mais interessante vai ficar. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou colocar 5 pontinhos em cada só pra desbloquear aqui. Então agora eu vou deixar até 40 pontos. Por enquanto eu tenho 7 pra distribuir. E quando eu tiver mais alguns pontos eu vou colocar aqui também. Até chegar no 40. Por quê? Isso aqui é o dano da Course, né? Summoner tá modo Course. E olha só as pancadas, ó. Já tá doendo mais, tá vendo? Olha a diferença. Aqui, ó. 1.705 a 2.059 e 2.800 aqui de dano, ó. Já deu um impacto bacana, ó. Tá legal ainda? Não tá, mas melhorou, né? Se vocês voltarem o começo do vídeo e ver as pancadinhas que ela tava dando pra agora. Já deu uma boa diferença aí em quesito de poder de fogo nela, né? Então já tá bem mais bacana. Agora vai spamar um pouquinho mais o dano blind, tá? E o dano severo também. Então bem interessante, tá? Eu ia fazer nesse vídeo aqui também o teste. Indo lá pra DD4 pra ver como é que ia se comportar o personagem. Ficar, mas ficou muito comprido, né? Falei da etapa ali do Natal. Mostrei toda a explicação aí sobre o blind, né? Enfim, pessoal. Vamos deixar isso aí pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, tá aí na descrição do vídeo pra você fazer o download e jogar RealMu. E também o cuponzinho GAMA aí pra você tá adquirindo seus coins aí, caso você queira, beleza? Aproveita esse evento aí de Natal, tá bem legal. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.